Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar uma dica super rápido que é como eu preencho minha sobrancelha Então é uma dica super rapidinho e eu vou mostrar pra vocês como eu deixo ela mais ou menos no tom do meu cabelo Porque eu gosto dela mais assim vermelhinha e dá pra você usar essas dicas e deixar ela com o que você quiser Eu mostrei como eu deixei nesse tom e eu nem vou falar muito hoje porque é super fácil a dica Então bora pro passo a passo? Bom, amores, eu vou começar usando um pincel chanfradinho, tipo esse E vou usar minha paleta de sombras, uma sombra mais vinho e também um marrom mais quente Esse tomzinho aqui Quando meu cabelo tá um pouco mais alaranjado eu uso um tom de cobre Mas como na maioria das vezes tá mais arremelhado eu uso esse tom de vinho Tiro o excesso da minha mão mesmo E vou começar marcando a parte de baixo e puxando pra trás Vou marcando todas as extremidades da sobrancelha, ponto mais alto e vou puxando até eu completar esse finalzinho No comecinho da sobrancelha eu faço movimentos pra cima pra esfumar um pouquinho a sombra E também faço movimentos de trás pra frente pra sombra pigmentar a sobrancelha inteira Eu uso somente esse pincel mais chanfradinho E ó, a sobrancelha já tá ficando pigmentada Agora no vídeo do marrom Faço bastante também, tiro um pouquinho do excesso na mão E esse eu contorno mais a sobrancelha Porque já tá no tom avermelhado E esse eu contorno todas as falhas e todos os lados e marco todos os ângulos Claro que eu não sou profissional, né gente? Vocês sabem Mas é assim que eu preencho a minha sobrancelha e vim compartilhar um pouquinho com vocês Eu também uso esse marrom que ele é um pouquinho mais frio do que o outro Não tão quente, melhor dizendo E uso pra finalizar com essa sombra Daí eu preencho todos os cantinhos, todos os detalhes que ficaram faltando Esfumando bastante, ok? Com a esponjinha que eu uso pra passar corretivo Eu contorno toda a sobrancelha Pra tirar todo o excesso de sombra que pode ter ficado E uso também uma escovinha pra esfumar toda a sombra e não ficar tão marcada Daí eu vou intercalando entre a escovinha e a esponjinha pra limpar até finalizar E olha a diferença, amores, que já fica de uma pra outra É incrível, né? Eu amo preencher a sobrancelha assim E vou fazer na outra pra vir finalizar o vídeo pra vocês Amores, espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça do gostei pra mim e se inscrever no canal clicando aqui Me conta nos comentários o que vocês acharam Um super beijo Ah, me segue nas redes sociais que estão aqui Feito? Até o próximo vídeo Bye